Olá, meu nome é Tamires, eu sou estudante de Ciências Sociais da Unifesp Guarulhos e eu estou aqui para dizer que sem investimento eu não teria tido a oportunidade de participar de projetos de extensão que contribuíram com o meu desenvolvimento enquanto estudante, enquanto pesquisadora, enquanto intelectual, enquanto professora, enquanto artista, projetos como o CEP, o Centro de Estudos Periféricos, onde eu atuo como pesquisadora na agenda propositiva das periferias, que inclusive resultou em um livro chamado Reflexões Periféricas. Eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa de ter o meu nome ali junto ao nome de outros pesquisadores incríveis, de pensadores, de gente a fim de transformar a nossa realidade para algo positivo, para algo que traga esperança, dignidade para o povo, principalmente para o povo da periferia. Eu, enquanto aluna negra, cotista, de quebrada, mãe solo, para mim foi de extrema importância, assim como o Projeto Cabassa, que é um projeto também dentro da Unifesp, um projeto de extensão, que busca unir sabedoria tradicional dos povos de matriz africana aqui no Brasil, com o conhecimento acadêmico, assim como as bolsas de permanência que me permitiram permanecer na universidade em momentos de crise, em momentos de dificuldade financeira, econômica, enfim, é isso.